Quando a gente tem uma inflação controlada, quando a gente tem uma melhora no rating do Brasil, quando a gente consegue atingir o grau de investimento e o governo comemora como uma vitória própria, a gente sabe de quem é essa vitória. É da atuação do presidente do Banco Central, que é tão injustamente atacado, quando ele poderia muito bem abrir mão dos seus valores e dos seus princípios e falar bom, já que o governo está me atacando, eu vou jogar para a irresponsabilidade fiscal e vou adotar a política do governo. E não é isso que ele está fazendo. Mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo todo dia na imprensa sendo atacado pelo presidente da República e pelos principais ministros, ele mantém a sua postura firme e ele mantém o seu pulso firme. Aliás, é a célebre frase de Roberto Campos quando ele dizia que o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, de estudantes que não estudam e de intelectuais que não pensam. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu cumprimentar aqui o deputado Rodrigo Valadares, que teve essa excelente iniciativa de fazer sua homenagem ao Roberto Campos, que para mim é uma das principais figuras políticas da história do país, junto com o Lacerda, duas das minhas maiores inspirações da política brasileira, que sem dúvida nenhuma merecem ter o seu trabalho reconhecido. Inicialmente, ainda falando sobre o senador constituinte, foi um dos mais importantes, aliás, ele era uma voz isolada no Senado na defesa do liberalismo, infelizmente, naquele período em que se dizer liberal era praticamente um crime. O Hélio Beltrão se lembra, a gente não precisa nem voltar para 1988, se a gente voltar para 2013, ainda naquela época, se dizer liberal era uma coisa absurda, é porque você odeia os mais pobres, é porque você tem uma pauta, e eu acho até engraçado uma expressão muitas vezes utilizada nesse plenário, tem uma pauta antipovo, como se os liberais acordassem de manhã, como se fossem vilões em quadrinhos e pensassem, como nós vamos prejudicar o povo mais pobre, uma coisa assim, uma visão infantilesca do liberalismo, que sempre foi muito combatida pelo Roberto Campos. Ele aprovou, como o próprio Roberto Campos Neto colocou aqui, mais de 50 propostas, integral ou parcialmente, que contribuíram para que a nossa Constituição tivesse o princípio da livre iniciativa, lá presente, salvo engano, acho que no artigo 170 da Constituição Federal, para que a gente tivesse a propriedade privada, Roberto Campos atuou junto, principalmente com a bancada ruralista à época, para garantir que o direito à propriedade fosse um direito e uma garantia fundamental. Infelizmente, não foram todas as propostas, e aqui eu faço coro às palavras do Alexandre Garcia em relação a propostas de Roberto Campos Neto, que poderiam muito bem ter sido aprovadas, muito bem ter sido implementadas já na Constituição de 1988, que se hoje a gente, depois de toda essa experiência, depois de todas essas décadas, estivesse vivendo sob um Brasil com mais propostas de Roberto Campos Neto, de Roberto Campos aprovadas, nós, sem dúvida nenhuma, seríamos um país desenvolvido. Nós, sem dúvida nenhuma, hoje não estaríamos para trás de países... Hoje a gente não está mais nem competindo com um país desenvolvido. Hoje a gente olha para o Vietnã, hoje a gente olha para a Índia e vê que o mínimo de lição de casa a gente não faz e a gente cresce muito menos. Se a gente tivesse, por exemplo, aprovado a proposta de Roberto Campos de livre negociação salarial no setor privado, isso, olha, já lá em 1988 a gente defende isso até hoje, e até hoje a gente não consegue uma coisa tão simples que praticamente todos os países desenvolvidos conseguiram. flexibilização no mercado de trabalho, extinção de empresas estatais que fossem deficitárias. Veja só, ele ainda nem propunha privatizar tudo, só as deficitárias. A gente já teria um avanço gigantesco na economia brasileira sem que o pagador de imposto mais pobre fosse obrigado a pagar pelo rombo, pela incompetência e pela corrupção dos maus gestores, dos gestores corruptos. Criação de contrato de trabalho simplificado. Roberto Campos já em 1988 via o cenário que a gente vê hoje. A CLT é tão onerosa para o trabalhador e para o empregador que a maior parte dos nossos trabalhadores são informais. A maior parte dos nossos trabalhadores não possui absolutamente nenhum direito porque tudo aquilo que está previsto como legislação trabalhista faz com que o empresário pague muito e que o funcionário receba pouco. E o Roberto Campos, já em 1988, já na nossa Constituinte, previa, queria que nós tivéssemos um modelo de trabalho simplificado, coisa que a gente só foi começar a fazer 10% disso na reforma trabalhista. Mas, além de tudo isso, eu acho importante ressaltar a figura do Roberto Campos Neto. E, na minha avaliação, tem sido, de fato, um herói e um sujeito que tem todos os seus méritos roubados pelo governo federal. Quando a gente tem uma inflação controlada, quando a gente tem uma melhora no rating no Brasil, quando a gente consegue atingir o grau de investimento e o governo comemora como uma vitória própria, a gente sabe de quem é essa vitória. Essa vitória é de Roberto Campos Neto, é da atuação do presidente do Banco Central, que é tão injustamente atacado com ataques torpes, vis, com ataques baixos, quando ele poderia muito bem abrir mão dos seus valores e dos seus princípios e falar, bom, já que o governo está me atacando, eu vou jogar para a irresponsabilidade fiscal e vou adotar a política do governo. E não é isso que ele está fazendo. Mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo todo dia na imprensa sendo atacado pelo presidente da República e pelos principais ministros, ele mantém a sua postura firme e ele mantém o seu pulso firme. Aliás, em relação aos ataques do partido dos quais esses ataques partem, Roberto Campos foi um grande frasista. Eu sou um grande fã das suas célebres frases e eu não posso deixar de lembrar, citando os ataques que hoje Roberto Campos Neto sofre, é a célebre frase de Roberto Campos quando ele dizia que o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, de estudantes que não estudam e de intelectuais que não pensam. Isso é uma coisa absolutamente simbólica e que mantém-se ao longo do tempo. Mais do que isso, no Brasil, ele dizia, a empresa privada é aquela que é controlada pelo governo e a pública é aquela que ninguém controla. E, além disso, essa realmente ficou muito famosa, que ele é chamado a responder a duas perguntas. A primeira é se tem saída para o Brasil e a segunda é o que fazer. E ele respondia de uma maneira muito espirituosa de que tem três saídas para o Brasil. O galeão, cumbica e o liberalismo. E a resposta à segunda pergunta é a gente aprender com as experiências alheias. Coisa que, infelizmente, o Brasil não faz. A gente não precisa reinventar a roda. A gente só precisa ver o que está acontecendo no mundo desenvolvido ou mesmo no subdesenvolvido, que está crescendo mais do que o Brasil nos últimos... Cresceu mais do que o Brasil nos últimos 40 anos e fazer a lição de casa. E, para finalizar, eu vou fazer minhas e sobre meu mandato as palavras que o Roberto Campos fez sobre o seu próprio mandato. Quando eu ingressei aqui na Câmara dos Deputados, eu queria fazer o bem. Deputado Rodrigo Valadares, Hélio Beltrão, Alexandre Garcia, Marcelo Van Raten, Mauro Benevides. Agora, hoje, eu acho que a única coisa que eu consigo fazer é evitar o mal. Obrigado, presidente. Eu sempre fui preocupado com a pobreza brasileira. Dediquei toda a minha vida à cura da pobreza. A única divergência que existe entre mim e os caridosos, os bonzinhos, é que eu acho que o mercado, o mercado é a grande solução para a pobreza. Vejamos, haveria um país mais fadado a maior pobreza do que Hong Kong. Não tem nada. São rochas, uma ilha rochosa, sem sequer água. Hoje, Hong Kong tem uma renda proletária superior da Inglaterra, a potência imperialista, metropolitana, colonizou Hong Kong. O que é que provocou o crescimento? Mercado, liberdade competitiva no mercado. O mercado é o maior criador de riquezas. Você tem que ter certa consideração com os elementos capazes de criar riqueza. O respeito ao criador da riqueza é o começo da solução da pobreza. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.